O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que regulamenta o novo Fundeb. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta conta pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Manu, bom dia. Não houve nenhum veto na sanção do presidente Bolsonaro que regulamentou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Com esse ato, o Fundeb se torna permanente a partir do ano que vem. O texto regulamenta como deve ser o repasse de recursos para a educação infantil, para o ensino fundamental e também para o ensino médio das redes públicas de educação. A nova norma aumenta a participação do governo federal na educação básica, de 10% para 23%. Esse aumento vai ser implementado de maneira escalonada. E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a transferir recursos financeiros a municípios ainda não contemplados pelo novo Fundeb para novas matrículas na educação infantil. Agora, Manu, falando sobre a agenda do presidente. Hoje, Bolsonaro viaja para Santos, no litoral paulista. Ele vai estar no jogo beneficente em Natal sem fome logo mais às 4 da tarde, no estádio Vila Belmiro. Bolsonaro deve passar a virada de ano no Guarujá, também no litoral de São Paulo. É com você, Manu. Obrigada, Tiago.